E aí rapaziada, beleza? Trazendo mais um vídeo aqui pra vocês Hoje, molecada, eu vou mostrar aqui uma atualização beta que eu tive aqui na minha Origin E ficou muito mais top a Origin, ficou com um visual mais bacana, um layout da hora Então eu vou mostrar aqui pra vocês como ficou mais ou menos, rapidinho Ó, tá escrito aqui, esta é a nossa página inicial do Origin Aqui você pode conferir todas as novidades incríveis do Origin E você receberá também recomendações ajustadas a seus interesses, amigos e jogos que jogar Então vamos aqui embaixo aqui, ó, vai entendido Último jogo que eu joguei, Battlefield 4 Aqui tem um destaque da Origin, aqui tem recomendações que você pode gostar Jogos aí à venda já, pré-venda, BF1, Titanfall 2 Premium do BF Aqui tá aparecendo a paradinha do EA e Acesse, mas ele ainda não tá disponível no Brasil, pelo menos, que eu saiba Ah, aqui populares na Origin Beleza Jogos grátis Daqui é demo, eu acho Eu acho, né, velho? Deixa eu ver É, eu acho que é demo Depois eu vejo Aqui fica a loja mesmo Aquela ali é só a página principal Aqui fica a loja Aí você clica ali, vai na loja Ah, aqui tem as ofertinhas aqui em destaque Boas Aqui do BF Do BF1 Do FIFA 17 Enfim, é a loja em geral, tá ligado? Ficou bem mais bonito, mano Explorar jogos Ofertas Jogos abaixo de 20 reais, né Coisas abaixo, né Porque nem sempre é jogo Às vezes é só expansão, alguma coisa assim Jogos grátis Ó, dá pra testar a demo do Need for Speed 10 horas Do FIFA 16, tem a demo Tem um jogo de graça aqui Origi e Acess, ó Aqui não está disponível ainda Minha biblioteca de jogos fica aqui agora Favorito, tem o BF3 aqui Que eu favoritei há muito tempo Tem os outros jogos que eu tenho aqui Aqui, tem as informações do seu perfil As conquistas Os jogos A lista de amigos Se eu não me engano Vai poder O limite de amigos vai aumentar Eu vi isso aí em outro canal Do Daniel on PC Que ele postou um vídeo lá Rapidinho E mostrou uma parte lá Que o bate-papo tem tipo mil pessoas adicionadas Eu não sei se vai aumentar tudo isso Mas Pode ser que aumente bastante A quantidade de amigos Que você vai poder adicionar Aqui também Você vê os seus jogos Configurações Vou aproveitar e vou mostrar pra vocês aqui O que eu acho Talvez essa beta esteja liberada pra todo mundo Mas eu não sei Então se você ir aqui Acho que é aqui Não é aqui Pô, cadê mano o bagulho Enfim galera Aqui ó Atualizações Aqui ó Atualizações beta Se você ativar isso daqui Prova Eu não sei se vai Não tenho certeza se você vai ganhar Essa atualização aqui Mas É bem provável que sim Aqui você desconecta Aqui você Se tiver algum download pausado É só clica aqui Continua Tem essas duas headlines aqui Pra me baixar depois Então eu vou baixar agora E é basicamente isso Molecada Ficou com um visual bem mais bonito A Orange Na minha opinião Diga aí o que vocês acharam Esse vídeo era só pra mostrar isso mesmo Só pra Se você quiser Ativar aí Pra tentar pegar essa beta Vai fundo E eu acho que você vai conseguir Beleza Tudo nosso Valeu Até o próximo vídeo Fui